Comunicações, a primeira, agradecer as manifestações de milhões de pessoas, rezando, fazendo mandigas, torcendo pela minha recuperação. Tô com a voz ainda assim, eu fui entubado, mas tá recuperando. Já tô andando, terceiro dia depois que eu fui operado, esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor, tô completamente recuperado. Pra que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Pra vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. E eu dei sorte também nessa fila. Outra coisa que é importante, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu tivesse, continuasse vivo, eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples, que teve uma... eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao Erickson, irmão do Fábio, a Jaqueline, a Viúva. Esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas, das mais humildes, que a hora que eu precisei, eles me deram um coração novo. Eu sei que a internet tem um monte de merda falando, os caras falam bobagem. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não teria nem começado a minha carreira. Portanto, e você que gosta de mim, eu tenho que dar uma satisfação para você. É importante você saber que eu estou aqui muito emocionado. A recuperação é fantástica. E agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório. Tem que ser todo mundo a falar isso. Ainda estou com a garganta meio arranhada, que eu fui pitubado. Mas estou bem, mas muito disposto. Já estou andando. Faz só três dias. Só isso que eu queria falar para vocês. Um beijo que Deus deu a vocês. Em dobro de tudo que eu recebi. Essa benção. Obrigado. Eu volto a me comunicar com vocês que fizeram uma corrente, uma comoção absurda. Eu não acreditava que isso fosse acontecer. Eu já parei de trabalhar em televisão. Para mim foi uma tremenda surpresa. Mas, especialmente, o recado, de novo, é para o senhor José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta surfista, jogador de futebol, 35 anos, que teve morte natural. Graças à imensa generosidade dele. Do Wellington, irmão da viúva Jaqueline, eu estou vivo. Vou agradecer sempre. E eu espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas, para você ter cada vez mais honra. Esse recado é especificamente para José Pereira da Silva, galera da Baixada, Wellington e a Wellison e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês. E vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim.